E aí pessoal, beleza? ImaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal ImaSuloHD, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Boa, 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 brabo, 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 tudo inspirado, mano. Boa, boa, boa. Boa, brabo demais, mano. Batalha. Boa, brabo demais, mano. Brabo, brabo. Boa, boa. Brabo, brabo. Brabo, brabo. Boa, brabo, brabo. Boa, brabo. Boa. O áudio do CH. Boa, boa, brabo. Nossa. Tudo vai amassar, mano. Boa, boa. Boa, boa, brabo demais essa rosa do 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 do. Boa, boa, brabo demais. Não, eles querem o sangue, você tá cego, hein? Você pode voltar e voltar. Falou que você veio até de um bom lugar. Respeita pra quem tem. Você não é ninguém. Você aporta a visão, você é nós que tá no topo, não sobe ninguém. Boa, boa. Eu acho que eu interagir. Eu vou explicar um bagulho aqui no free. Você falou que eles não fãs bebê, como interagir. Eles não são fãs de rima, são fãs de MC. É isso. Boa, boa. Boa, brabo demais. Boa, brabo demais. Uma parada que bate um talon e eu tive que escutar. Eles amam eles e não o hip-hop rapar. Então quando eu morrer o rap eu vou pregar. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 O que foi? Boa! Boa! Se eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço. É por isso que eles tentam fazer como eu faço. Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então... Boa, bravo, bravo. Boa, bravo, bravo, bravo. Bravo demais. Fatalice do Dudu, mano. Bravo, muito bravo. Não. Já que até um tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos. Hoje eu não sei quem é quem. Hoje eu não sei com quem eu me dobei. Uns dois perdidos, outros não se achando. Mas eu não quero procurar ninguém. Já que falaram que eu me acho topo. E eu nem quero procurar isso. A única parada que eu procurei pra falar que me achava era serviço. Tô mastigando e dando onda tipo pills. Eu engulo no beat tipo nele. Eu tô sem grills. MC que é muito fácil, mano. Hoje é sangue frio. Me sentindo a cobra rata. Enquanto esse MC não é viu. Correndo atrás de mil. Tirando visualização não importa. Com tanto que você faça o que você deve fazer. E é por isso que bate com a cara na porta e comporta. É por isso que perde a razão. Inferno não é nada. Eu entro arrombando o portão. E eu abro o portão pra outra dimensão. Tipo The Space. MC que perde tempo. Assistindo filme Space. E é por isso que não faz de coração. Enquanto os cenas acabam. Janelas quebram e eu tô em ação. Me chamaram até de Jack Shaw. Ensino pro Cê. Tô na cena árdua é perigosa. E eu vou sem duplê. MC que é muito fácil. Eu vou ter que explicar. Entende metáfora. Merskima tem o que duplar. Mas então você é um otário. Perdendo seu tempo contra uma lenda. Escutando e vendo legendários. E ainda rindo o que a massa fala. MC eu faço igual massa. Amasse na bala. Boa, boa. Boa, boa. Essa batalha é brava também. Boa, boa. Boa, boa. Bruna. Eu não sei. É İstanbul. Cara sem react Acha que é uma emoção Só que eu sou um locomotivo Como o trem movido por uma locomoção Tá vendo, mano? Cê acha mesmo que é um dedo na ferida E eu toco o seu coração Já que somos instrumento divino Mas eu escrevi papiro Minha saliva, mano, então me viro Cê tá ligado, mano? Eu tô fazendo minha arte Não sou um cupido É abstrato do esculpido Tá vendo? É essa a nossa diferença Até porque, mano, cê sabe Eu rimo sapiência É porque parceiro Eu falo pelo amor MC de trap Não sabe o que é o yo-yo Ah, cara, é parceiro Eu quero que você se foda Eu sou exórdina e o que eu Boa, mano Eu fazendo hit E quando esses MC fala menos Só procura type beat Hit E melhor mudar Boa, boa Bravo demais Dudu Inspirado Boa, boa Brabo, brabo Dudu Inspirado Boa, boa Bravo Bravo, brabo demais Boa Boa Bravo, brabo Bravo, brabo Bravo demais, mano Bravo Fatalice do Dudu, mano Bravo demais Amassou, amassou Muito brabo Você tá ligado Só que esse cara aqui Não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário Ele quer ser um Hilário É uma miragem no deserto Roubaram meu cabelo Eu tô andando só de trombetário Não roubaram meu cabelo Eu que roubei o seu Fez o papel Moscou na favela E logo perceeu Não é Hillary Clinton Você nem viu Se é ser espiado Espiana Pode ser de Beverly Hills Vão gostar Vão gostar, né? Ei, 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 ei PT, casa, tudo Ha Cássico não, você é confusão Tipo Flamengo e Flamengo Você é o flu Eu sou campeão Esse cara desovador Terceira de visão Só que você não consegue entender Sim Independente do tipo PT, que eu tenho cinco Muito mais do que você E perder, mas não vai perder Esse cara é fraco Manda perto pra mim Nem se tivesse Se tem mic Sem hit Eu sabia que seria seu fim, ei Foda de fuma beat, mas não Você é burro de fufalha, te já menti Mano com quem é esse que fica marolando na praia Vai entender o que eu falo, cuzão Ei, esse cara só enrola Mas minha rima é de foda Sua rima chata é marola, eu Virou com o beat meu fim Um, beat calma pode pá, ei Isso que é sorte, isso tem Todo mundo pede calma pra morte, mas Não tem como pra você, ei Sabe o beat não virou, independente da base Virando um PT que é no trap, já te espantou Te espanquei, olha pra cara E faz dobra pra mim, manda um PT Que é te espanque, Duduzinho, essa eu vim Boa Sabe, 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 sabe Sabe, sabe, sabe Sabe, sabe, sabe Sabe, sabe, sabe Quem não sabe se sacode Se preocupa muito com o flow, esquecendo a vida Por isso você se fode, ei Sabe por que me chamam de reflão Porque eu faço uma obra prima Porque eu vou encaixar na base Eu não esqueço de mandar Brabo demais, mano Brabo, Dudu inspirado Falou perfeito O flow dele é perfeito Bravo, brabo Brabo demais, mano Boa, boa, boa Brabo, brabo Brabo, brabo Boa, boa Boa, brabo Que coisa dobra Que coisa dobra Acha que você não vou? Não. Mano, impossível você criar. Ele é desse 80, mano, foi coisinho que eu ia me ensinar. Chegou agora, você tem 15 anos, filho. Esse flow é das antigas, você é burro. E por isso, hoje vai perder sua vida. Não fala, mano, que você é, Hokage. Mano, eu falei, ai, mano, tu, eu sou Hokage. Caguei, foda-se, mano, quem você é. Não importa, isso é bacana. Não esqueceu sua bandoleira. Soldado fraco, esqueceu o bandana. Boa, bravo demais, mano. É mais um soldado, tipo Naruto, que a missão você abandona. Tipo, Sakura, mano. Esse cara tá na conversa, ele é tipo a Sakura. E hoje a minha fé, ele desça. Muito fácil, você vai entender. Você é desse estado. Quando essa aldeia de hoje, você veio. Na aldeia, eu sou ninja, relegado, nega-bu. Mano, isso aqui vai entender. Tem a missão de ser relegado. E te abandona depois que eu matei você. Tipo, Sasuke Naruto. Mano, tipo Johnny Bell, fazendo special. PNK rimando, mano, tá no estilo 10. Esse cara é burro pra caralho. Todo mundo conhece o Dudu. É famosinho, mano, que tá rimando por cash. Burro, você vai entender. Mano, eu vou explicar para você, amiguinho. O Nacional abre as portas pra mim. Abre o portão, você é o famosinho. Você vai entender, mano, o que eu tô falando. Esse cara que é o destaque. Não sei por que você tá me olhando. Sabe que essa burra é só ataque. Muito burro, tá entendendo? Ei, esse cara é um fusão. Abrindo as portas do Nacional. Ninja da Folha, abre o oitavo portão. Ninja da Folha, abre o pai do botão. Sabe que o Dudu é bem pisareiro. Ele chama você de fama ou de rei. Com a mão é o feitiço contra o feitiçoeiro. E também não... Bravo, bravo, bravo. Uma coisa que eu vou ter que falar. Essa rima aqui é do PTK. Você queria estar no meu lugar. Eita, fatal. Não precisa fingir. Eu não precisa fugir. Você sabe que eu lutei pra porra para estar aqui. Não precisa ser pra me chamar de famosinho. Eu não vou ser essa porra sozinho. Fala que eu cheguei aqui agora, mas você não sabe. Aqui é meu amigo. Boa, boa. Nossa, brabo demais, mano. Bravo, bravo. Bravo demais, mano. Bravo, bravo. Fatalho, fatalho isso do Dudu, mano. Boa. Brabo demais, mano. Bravo, amassou. Então, rapaziada, o que foi a reação das batalhas do Dudu? Se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio pelo Karen Rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal. E meu solo HD. Tamo junto. É nóis. Falou. E aí E aí E aí Obrigado.